Hoje é um dia histórico para São José da Cova Grande, a inauguração do Fórum desta comarca, um fórum imponente, um fórum moderno, avançado, que revela em suas estruturas o prestígio e a dignidade do poder judiciário em sua missão de fazer justiça e pacificar os conflitos sociais. É uma das metas do judiciário que está sendo posta em execução. Na minha administração eu não procurei nem marca de gestão, mas dá continuidade a um plano decenal que o tribunal tem e nesse plano já está incluído esse projeto de construção para o futuro de aproximadamente 30 fóruns. A gente passou por um momento difícil aqui em Palmares, em razão da grande enchente que esteve aí em 2010. E toda a nossa estrutura que a gente tinha no judiciário, principalmente de atendimento à população, a população ficou prejudicada. Essa empreitada de sua excelência presidente, trazendo aqui um prédio dessa estrutura, dessa magnitude, isso é um marco, né? Porque nós no prédio antigo já tivemos duas agressões, ou mais de duas, com prejuízos irreparáveis, tanto para o acervo como para prejuízo material, financeiro, digamos assim. Esse momento para a Cotete é um momento importante, é um momento ímpar para todos nós, senhor presidente. Recebendo aqui essa humildade, cidade pequena, sofredora, mas uma cidade abençoada por Deus. Recebendo aqui como presidente do Tribunal de Justiça do Estado, para um momento importante, solene como este, inaugurar este prédio, este virar com certeza para o povo de Cortes. Recebendo aqui como presidente do Tribunal de Justiça do Estado, para um momento importante, hoje em dia, 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 hoje em dia.